Eu sou o Sargento Bander, agente regional de Defesa Civil da 18ª REDEC, sedeada de Posto de Caldas. Hoje eu estou aqui no município de Capitinga, junto com a Polícia Militar, Prefeito Municipal, representante do BR, Vice-Prefeito, Coordenador Municipal de Defesa Civil. A cidade foi atingida, afetada, por um evento adverso, um deslizamento de grande proporção, na MG 3444. Então, no momento, ela está interditada, por tempo interterminado. Então, é importante a população tomar conhecimento que essa rodovia, no momento, está interditada. Então, para o momento, é importante todos tomarem essa ciência e não ir em preço local, colaborar com os órgãos de defesa social, que até a liberação da via. O Prefeito Municipal vai, logicamente, falar alguma coisa para os senhores. Estamos aqui na rodovia MG 444, que liga Capitinga, Minas, ao Estado de São Paulo, em Tirapuá. Peço a compreensão da população de Capitinga, das cidades vizinhas, para não estar passando. Porque, realmente, a gente tem muito risco de estar decisando mais terra. Estamos com o Dr. Gaspar, que tem que dar toda a atenção da E.R., o Sargento do Banco, o Político do Parque, toda a equipe da Prefeitura. Deus de manhã para poder estar liberando, mesmo se não for preso. Mas, infelizmente, a gente ainda não pode liberar a população que está transitando. Peço a compreensão que a vida vale muito mais, né? Porque tentar dar uma volta, depois de perder um pouquinho de tempo, vai preservar a vida. Então, obrigado a todos pela compreensão. E volto sempre a falar, Defesa Civil somos todos nós. Então, é importante, a partir desse momento, todos evitar tentar passar por essa rodovia. Porque, logicamente, o terreno está muito saturado pelas intensas ruas que têm ocorrido no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Obrigado.